É hora de NV acessórios aqui, eu estou com a Neide. Só coisa linda, né Neide? Só coisa linda. Não, olha, eu vou te dizer, tu arrasa, porque cada peça que a gente vê, a gente tem vontade já de adquirir. E as peças da Neide são super selecionadas e com uma qualidade incrível. Posso dizer, porque estou usando NV e... apaixonada, né? Apaixonada. Me diz uma coisa, Neide. É impressionante, assim, como hoje tudo é possível nos acessórios, não é? A mistura do prateado com dourado, tu misturar o baquelite com peças douradas, com anéis prateados, tudo vale. Tudo vale. Vejo que fique harmônico, não é? Exatamente. Dentro do teu gosto e sabendo misturar. Sim. E me diz uma coisa, Neide. Hoje em dia, esses brincos de baquelite, eles estão super em alta. E pra verão, não tem melhor. Me fala um pouquinho deles. São brincos, não é, de baquelite, que é uma resina especial. Eles têm um banho de ouro 18 em todo ele. Todo cravejado de zircônias, né? De nano zircônias, micro zircônias. E são brincos que tu pode usar de duas formas. Vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, este brinco aqui, só um pouquinho. Tem alguns modelos que eles são dois em um. Então, por exemplo, este brinco, você pode usar ele somente aqui, ou você encaixa aqui na base e usa ele inteiro, assim. Não, e eles são tão chiques que eles vão, gente, desde uma roupa do dia a dia até uma festa, não é, Neide? Exato. E eles enfeitam o rosto, não é? Exatamente. Olha que coisa mais linda. Harmonizam o rosto, né? O modelo que tu quer mais longo, redondo, né? Menor. Tem, assim, para todos os gostos. Não, e tem tudo a ver com as cores do verão, não é? Exato. A gente fica iluminado. Isso aqui, a pessoa bronzeada... Fica belíssima. Fica incrível, não é? Olha pro fim de ano. Olha que lindo. Maravilhoso. E esse que tu está usando também está maravilhoso. É um leque, acho. Lindo, lindo, ele é muito chique. Bonito, né? E, Neide, vamos pra cá. Ok. Vamos falar um pouquinho das riveiras, dos colares, o que que está em alta agora? As riveiras estão em alta, coloridas ou de uma cor só, né? E dá pra usar uma ou várias, não é? Ou várias juntas, né? Pode misturar com colares dourados. É, essa mistura aqui ficou incrível, né? Ficou linda, esse colar é belíssimo. E essa mandala aqui, toda de cristal lapidado, colorido, também é maravilhosa. Temos os anéis pra fazer o conjunto. Olhem que lindos, gente. Esses aqui são de dedo mingo. Isso. E eles são maravilhosos. Outro que eu adorei foi esse aqui. Esse nó aí, que é uma réplica de joia. Olha que lindo, gente. Ele é maravilhoso. Lindo. Que combina com as pulseiras, combina com brincos dourados. E as riveiras também vieram com as pedras grandes, não é? Isso. Tanto em pulseira quanto nos colares, não é? Tem a branca que combina com tudo. Tu pode fazer uma mistura de várias modelagens. Sim, os avais. E temos também os brincos de joalheria, com pedras brasileiras, né? Maravilhosos. Temos um quartzo verde, aqui nós temos este outro modelo, aqui com rubi indiano. Que lindo. Olha que maravilhoso. Então, temos tanto esses em baquelite colorido, né? Como esses mais joia. Isso, gente, é só uma amostrinha do que a MV tem. Porque a MV tem muita coisa, assim, ó. As peças são apaixonantes e com diferencial. Tem toda a consultoria da Neide. Que tal comprar um acessório com consultoria? Não tem coisa melhor, né? Isso aí. E no conforto da sua casa. E no conforto da sua casa, porque as peças vão até você. A Neide pode deixar a peça pra você experimentar na sua casa, na sua intimidade. Ou então ela pode ir, lhe mostrar, lhe apresentar e dar uma consultoria de o que combina com o que. Ou se vai combinar com uma roupa. Ou se você tem um evento em especial. O que que iria ficar harmônico, não é, Neide? Exatamente. E é isso que diferencia o teu trabalho, né? Exatamente. É isso aí. MV Acessórios, semana que vem, mostrando mais novidades pra vocês. Porque novidades aqui não faltam na MV, não é? De jeito nenhum. Sempre recebendo as tendências da moda, da estação, pra deixar nossas clientes maravilhosas. E não esqueçam, ó, o acessório faz toda a diferença numa produção.